Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 26 de julho, e a gente vê o que eu estou fazendo. Lavando roupa. Estou lavando roupa. Estou sozinha em casa, Marcos vai olhar para a mãe dele. Estou sozinha com os pintos. E Bibi. Dá para ver, Bibi? Dei banho nela ontem, escovei ela. Agora daqui a dois dias ela já está cinza de novo. Ai, gente, esses pintos estão me deixando doida. Assim que sair a sexagem, gente, eu vou telefonar para a minha pima e vir buscar os dela. Eles estão me deixando louca, é sério. Tem três que se eu soltar, eles saem voando para o chão. Aí não dá para eu soltar. Entendeu? Vem cá com a mamãe. Vem mamãe. Vem mamãe. Vem mamãe. Olha a minha carinha branca. Minha carinha branca. Vai papá, vai filho. Gente, ele é tão quietinho. Onde eu boto ele, ele fica. Ele não é disposto. Agora, se eu botar ele no chão, ele já sai andando tudo, se esclamo em tudo. Entendeu? Mas ele é muito quietinho. Está vendo? Onde eu boto ele fica. Isso, filho. Explora. Ele vai fazer 30 dias amanhã, gente. E é isso. O vídeo não vai ser longo hoje, vai ser só um videozinho. Daqui a pouco eu vou fazer uma vitamina para mim. De beterraba, cenoura, laranja, banana. E vou mostrar para vocês. É um video muito rapidinho hoje. Tá, gente? Eu tenho feito vídeos grandes. E é isso. Eu pedi a minha prima um viveiro dela emprestado. Porque agora eu não vou ter como comprar. Porque aí eu vou dividir, gente. Porque a Débia e a Bia estão ficando muito estressadas. Então eu vou botar os quatro filhotes dentro do viveiro. Que a minha prima emprestar. E vou deixar a Débia e o cara branco. Que é mais quietinho, mais na dele. Mais sereno. No viveiro, nesse viveiro aqui. Mas isso vai ser só durante uma semaninha. Só até a minha prima vir buscar os pintinhos dela. Depois, os que ficarem comigo, né? O meu cara branco e a fêmea que ficar comigo. Eles vão para o viveiro junto com o Débia e a Bia. Porque o meu viveiro está apertado, gente. Tem sete pintos ali dentro. E os pintos filhotes, eles são agitados pra caramba. E Débia e a Bia começam a ficar agitada. O que eu faço? Eu solto o Débia. Entendeu? E deixo eles trancados ali dentro. Porque o Débia, eles ficam. A Débia, eles ficam no cantinho deles. Voam, puxam uma vez ou outra. Os filhotes, se eu botar ali em cima no parquinho. Se eu botar os filhotes ali em cima no parquinho. Eles saem voando cada um pra um lado aqui. Eu fico desesperada. E hoje eu estou sozinha. O Marcos não está aí. Quando o Marcos está aí, ele me ajuda. Entendeu? Mas hoje o Marcos não está aí. Então eu fico louca. Louca. E... E é isso, gente. Só falo uma coisa. Aqui em casa não vai ter mascria de calopsita tão cedo. Não vai. Não vai, gente. Não vai, não. Uma que eu não tenho espaço. Eu não tenho um psicológico bom pra vender. Ou pra dar o espinto. Eu sei que eu vou sofrer que nem uma danada. Entendeu? Tem gente que vive disso, né? Tem gente que vive disso. Mas eu não consigo. Não dá. Eu pego amor muito rápido, gente. Eu vi colocando o ovo. Eu vi nascendo. Eu vi crescendo. Agora eu tô aqui me deixando louca, fazendo bagunça. Como é que eu não vou pegar amor num bicho desse? Então eu não vou deixar. Eles podem fazer a saliência deles à vontade. Mas eu não vou deixar pra eu criar. Não vou. Durante um bom tempo. Durante um bom tempo. E é isso, gente. Eu vou mostrando aqui uns pouquinho... Um pouquinho do meu dia, assim. Não vai ser vídeo longo. Eu prometo que hoje não vai ser vídeo longo, tá? Daqui a pouco eu volto. Gente, olha a loucinha que eu tenho pra lavar. Agora me pergunta se eu tô com vontade de lavar essa louça. Nem um pouco. E é tão pouquinho, né? Uma coisa que em menos de cinco minutos eu lavo. Mas eu não tô afim de lavar. Ah, mas eu não tô mesmo. Fogão. Olha a mancha que tá no meu fogão. Tem que limpar. Gente, eu já varrei casa. Eu já fiz tudo. Eu tava ali, ó. Programando o vídeo pra vocês. O vídeo que eu programei hoje vai subir no YouTube dia 2 de agosto. É... Então, eu fiz as coisinhas aqui. Mas só falta fazer isso. Aqui, ó. Na cozinha. E detalhe. O detalhe é que hoje não vou nem precisar fazer almoço. Porque o Marcos não tá em casa. Gente, minha prima trouxe. Olha, a gaiola. Agora eu vou lavar. Porque tá com poeirinha que ela falou. Entendeu? Aí eu vou botar uns poeirinha aqui. E vou... Uns brinquedinhos. Ela tá vendo aqui com um brinquedinho, ó. Só tem um brinquedinho aqui. E vou botar os filhotes tudo aqui dentro, gente. Pra dar um descanso pra Débia e a Bianca. Eles tão muito estressados. Entendeu? Ela é bem espaçosa. Eu achava até que era menor. Mas é bem grande. Agora eu vou dar uma lavada aqui. E depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Gente, olha como é que ficou. Super espaçoso. Tá vendo? Tá vendo? Botei uma escadinha aqui pra ajudar eles a subirem. Né? Porque eles... Tem horas que eles não conseguem subir, gente. Tem que acertar aqui. Ó. Já tá comendo aí no potinho, menina? Bem grande, né? E Débia e a Bianca, ó. Botei em potinho menor. Que pra eles dois. Tá vendo? A aguinha. Olha a paz que eles estão ali. E é isso, gente. Vai ficar assim até minha prima vir buscar os pintos. Aquela gaiola ali eu tenho que limpar. E olha a bagunça que eu fiz. Pra pegar as coisas dos pintos aqui. Pra poder arrumar. Olha, gente. E é isso aí. Agora eu vou arrumar isso aqui, gente. Já volto. Olha lá, gente. Três varazinhos de roupa. Eu acabei de botar agora no varal. O que que vocês estão gritando tanto, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ai. Olha lá, gente. Onde eu boto ele, ele fica. Ele não explora o viveiro, não. Aí eu fico comparando os filhotes que nasceram aqui com 22 dias. Já explorava tudo. Ele vai fazer 30 amanhã e ainda não explora nada. Aí eu falo que ele é bocó. E o Marcos não gosta que eu chame ele de bocó, não. Ah, esse pinto é muito bocó. O Marcos não fala assim dele. Marcos não gosta que fale mal dele, não. O que que é, meu nego? Vem. Vem. Vem, mamãe. Vamos ficar um pouquinho com mamãe. Vem, Debbie. Vem, meu amor. Vem, minha flor. Pronto. Ai, pronto. Deixa a mamãe desligar o ventilador. Pra vocês não pegarem o vento. Pronto. Agora vamos ficar aqui um pouquinho com mamãe. Ai, minhas costas. Você quer ir lá pra tentar os filhotes, né? Pra os filhotes ficarem te pedindo comida. Eu também separei eles, gente. Pra eles pararem de chorar pedindo comida pra Debbie Ann. Porque eles já sabem comer. Mas, eles ficam chorando. É igual criança. Quando já tá comendo comidinha, mas quer mamar no peito. É isso. Né, meus criancinhas? Minha emoção que não acaba. Vou descansar um pouco, gente. Oh, meu Deus. Que bonito, que bonito Eu amo demais, estou com o olho cheio d'água Ih, o que é isso? Escutou um pássaro batendo o asa lá fora Gente, agora eu vou fazer minha... Eu chamo de vitamina, sabe? Mas tem gente que diz que é suco Eu vou fazer aqui o suquinho da laranja Aqui, ó Eita, que laranja não tem... Não tem caldo, olha Eu vou espremer Eu peguei três laranjas dessa para espremer Mas pelo que eu estou vendo Eu vou ter que espremer mais Porque não vai nem encher o copo Bom, gente Eu espremi três laranjas daquela grande Eu vou botar aqui Um pedaço... É metade de uma... De uma beterraba, ó Pequena Uma banana E uma cenourinha pequenininha E agora Vamos bater E aí E aí E aí E aí E aí Bom, gente, agora eu vou coar. Vou coar aqui, tinha que ser um quadro menor, tinha que ser um quadro menor, que entrasse todo dentro do copo. Bom, gente, eu vou coar aqui e depois eu volto para mostrar para vocês, porque... Isso aqui vai demorar. E, gente, fica uma cor bonita, né? Servidos? Eu botei duas pedrinhas de gelo. A laranja já estava na geladeira, estava geladinha, mas eu botei duas pedrinhas de gelo. Eu gosto muito disso aqui. Gente, eu vou encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curte quem gostou para ajudar na divulgação do canal e no crescimento dele. Quem não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar vídeo novo. Me segue lá no Instagram, arroba DandaTorresVlog. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.